Moda Casa Brasil com participação especial em quatro ambientes aqui na Expo Construindo. Se você quer inspiração para o seu quarto, então vem comigo! Inspiração delicada e sofisticada. Essa é a proposta do jogo de lençol e cobre-leito Super King Bud Luxus 600 fios. Exuberância presente na renda guipir e toque moderno no desenho geométrico. Para compor com o branco, um toque náutico, com mantas e almofadas de lano e marinho. Toda inspirada nas províncias italianas. O coordenado espelo da Trussardi possui conforto e toque único 300 fios acetinado na cor light rosé. Um luxo para sua casa. Para compor, manta e almofadas de tricô de lano, 100% algodão. Sua textura forma desenhos de colmeias, deixando com um visual mais despojado. O tratamento especial de estonagem deixa o tecido mais maleável e rústico. Acessório gostoso e moderno para ter sempre à mão. Romântica e com muita memória afetiva. A colcha mecina da Bud possui aplicações de crochê manual, formando desenhos de losangos. Acabamento em bico de crochê também feito à mão. Simplicidade e feminilidade resume essa colcha. Modernidade, praticidade e formas geométricas sem perder o aconchego. E a escolha dos tons das colchas e do jogo de lençol foi decisivo. O coordenado rosa milênio harmonizou e equilibrou toda a proposta. E aí, curtiu as inspirações? Que tal conhecer tudo isso e muito mais de pertinho? O grupo Moda Casa Brasil está presente em Cascavel, Balneário Cambriu e Paulotina. E para ficar por dentro de todas as novidades, é só nos seguir nas redes sociais. Arroba Moda Casa Brasil